Está começando o Antenados, na geral, para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai pegar fogo. Você que tem acompanhado a nossa programação ontem, nós fizemos a reapresentação do Antenados pergunta um grande amigo, um cara que a gente admira muito, Tales, que está no fogo cruzado agora e falou algumas coisas, muitas pessoas não gostaram e a gente vai analisar também hoje, no programa de hoje, algumas das declarações e, claro, como o meio evangélico, cristão, principalmente musical, recebeu algumas notícias e, querendo ou não, ele é um cara hoje de referência para a música cristã e quando ele fala algumas coisas que as pessoas entendem ser besteira, isso meio que globo, ele fala, está vendo, todos os artistas, todo mundo está assim, só fala de dinheiro, nós vamos falar um pouco sobre isso, qual foi a reverberação isso, no meio musical, no meio cristão, artístico principalmente, como as pessoas se colocaram, estamos excedendo, qual é o posicionamento que devemos ter em momentos assim, vamos bater um pouco de papo e não poderíamos ter pessoas melhores, mais ponderadas para conversar um pouco sobre isso, para falar um pouco sobre como está atualmente os músicos evangélicos, cristãos brasileiros e como isso reverberou nesse meio, recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, também é músico, o Espírito Fernandes, bem-vindo ao Internacional Geral. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite para estar aqui, que tema, hein? Uau, a chapa hoje vai esquentar legal, o Lincoln ali já está meio nervoso e eu espero poder, de alguma maneira, ajudar a conter esse incêndio, porque, de fato, está todo mundo preocupado, preocupado, inclusive, com o Tales, preocupado com a repercussão que essa situação está tendo e eu acho que a nós, como líderes e músicos, compete avaliar a situação e propor alguma coisa. Sinceramente, eu espero que o programa de hoje venha elucidar muitas questões relacionadas a esse campo de música. Obrigado, bispo, também recebo ele que é apresentador do programa Galeria Equipe, que tem na Casa da Boas Novas, também é músico, tem de tudo, é amigo, Lincoln Lira, bem-vindo ao Internacional Geral. Obrigado, é uma honra, né? Saudade de você, né? A gente passou a semana passada e você estava só tranquilo, né? Só descansando, mas uma honra estar aqui nesse tema tão relevante, assim, para o nosso segmento, para a igreja brasileira, para a gente, assim, eu, essa noite, palavra de honra, essa noite estava orando pelo Tales, estava orando pela gente, estava orando pela igreja brasileira no sentido dos músicos, dos levitas, das pessoas, dos ministros, para que a gente possa entender para onde a gente está indo, né, e construindo e agregando valores do reino, a vida da igreja como um todo. Essa é a minha preocupação e o meu intuito de estar aqui, de, me sinto muito honrado pelo convite de a gente estar falando sobre isso, que, que o Senhor se manifeste como o rei das nossas vidas. Obrigado, Lincoln Lira, o Internacional Geral, também recebo ele que é brodo, pastor e cantor, também compositor, canta muito, toca muito, Marcos Salles, bem-vindo, pastorzão do Internacional Geral. Obrigado, André, bom estar com vocês aqui. Você é um dos fracos, não. Não, abaixo da média, vou falar da média. É bêbado, não. Fiquei feliz pelo convite de poder, né, falar desse tema que está, que está repercutindo pra caramba aí. Eu acho que vai ser muito legal de poder falar sobre isso. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Pastor, você tem sido também um cara que tem militado, não é de agora também que você está aqui, você tem militado um pouco nesse conceito de menos palco, mais altar. É uma constante da tua vida, ministerial principalmente, né? Tem um tempo que eu tenho falado sobre isso, vivido algumas coisas sobre isso, acho que vai ser bem legal de poder falar sobre algumas coisas aqui, mas acho que vai ser um programa bem bacana. Obrigado, não vai ser que nem os comentários da rede social lá, o negócio é guerra. Então salve-se quem puder, cuidado com o que você escreve aí, tá, crente? Também recebo ele que é pastor do Ministério Cartas Vivas, também é músico, amigo nosso, pastorzão Alexandre Pilar, bem-vindo até nada. Prazer estar aqui pra falar do fruto desse momento, eu acho que é interessante a gente entender aqui pra onde a coisa caminhou e talvez esses problemas possam estancar e redirecionar algumas coisas pra que não fique pior do que já tá ficando. Então assim, é um prazer estar aqui pra constatar e conversar sobre frutificação da coisa. Beleza, olha só, do fundo do meu coração, espero, eu acho que vou mandar isso depois, o link do Tales pra ele assistir um pouco desse nosso debate, porque querendo ou não, ele é um cara formador de opinião, talvez no que ele percorre como carreira, é um dos caras tops da música evangélica, se assim podemos, em termos mesmo de show, de vendagem, de visibilidade, de interações em redes sociais, onde você pode ver, e qualquer coisa que ele joga, que é falado, vai reverberar. O que me preocupa muito é que, amando ele, ou odiando ele, um pouco das coisas que foram faladas ultimamente, e eu falo isso com o maior carinho, irmão, que você pode estar assistindo mesmo, reverberaram de forma muito ruim e às vezes virou chacota. Eu conheço pessoas que amam ele, que defendem ele, mas chegou fora da escrava, chega com a gente, e aí, tu tá abaixo ou acima da média? Virou tema de polêmica, de brincadeira, até de chacota com as pessoas, e isso me preocupa. Mas antes de eu falar até propriamente disso, isso reverbera muito, principalmente, no segmento da música cristã como um todo. Isso talvez foi um dos maiores bafafás, vamos dizer assim, a pessoa ouve o arrancado, né? Polêmicas dos últimos tempos, não de um cantor, não de uma música, mas de todo um segmento que normalmente mostra um corporativismo quando é atacado, de certa forma, isso é natural e normal, eu tenho um pouco disso, e muitos de vocês devem estar se perguntando, mas André, que negócio é isso? Já ouvi falar na internet, o pessoal via, alguém comentou pra mim, mas eu nunca cheguei a ver ou ouvir falar do vídeo. Vou mostrar um pouquinho pra você que tá aí, talvez não tenha acesso à internet, de que vocês estão falando, André, do cantor, que eu gosto muito da música. Vamos ver um pouquinho do vídeo que o Tales falou em um dos seus shows, em uma das suas apresentações. Veja só. Só porque eu sou melhor que todos eles, junto, cantando no mesmo palco, eu sozinho, bato todo mundo, porque Deus me deu uma voz que não deu pra ninguém, agora vem, vem, vem. O Épico será o melhor dos meus irmãos, porque eu tenho que ser morto por eles e não tenho que matar, e não tenho que falar isso. Isso, eu tô falando hoje, o que eu penso, e a partir de hoje, eu vou cantar o que eu quero, eu vou postar o que eu quero, e eu vou falar o que Deus me deu falar, mas Deus me disse, você é o meu seu sucesso, eu só não sei o que não, hoje eu sorri, irmão, muito mais que todos os outros cantores gostam, e talvez se somar o que eles têm, não dê nem metade do que Deus me deu, muito mais. O que Deus me deu, nem os meus músicos sabem, nem o empresário sabe, empresas, sociedades, e sabe o que eles fizeram, os outros cantores, ficam de mal de mim. Esse é um vídeo, nós editamos, tá, pra dizer depois, nós pegamos, era um vídeo um pouco longo, de 3 a 4 minutos, nós editamos pra 1 minuto e meio, pra pegar uma parte principal do que é falado, e fala um pouco sobre dinheiro, sobre a resposta de como talvez ele se sentiu tratado pelos outros cantores. Eu vou só até ler que tem bastante nome aqui, mas depois dessas colocações e vídeos que foram postados pelo próprio Tales, por exemplo, cantora Cassiane em uma entrevista chegou a comentar o fato dizendo que gosta muito do Tales, mas ela falou assim, abre aspas, meus 34 anos de ministério não podem ser medidos para alguém que acabou de chegar, fecha aspas. Além dela, trazendo a Arca, a banda Metal Nobre, Samuel Mariano, Amanda Ferrari, Cristiane Carvalho, Venedo Bardieri, Marcos Salles, que tá aqui com a gente, Nânia Ezevedo, Ana Paula Valadão, todas as pessoas fizeram postagens comentando e colocando um pouco da sua opinião de que que é isso, que parada é essa, que momento é esse. Eu quero dar uma rodada, eu quero ver, vou começar pelo Marcos. O Marcos se colocou um pouco também quanto a isso, ele já vem falando, enfim, um pouco de posicionamento artístico, de como a gente deve se posicionar como cantor, como instrumento de Deus. Qual foi o seu pensamento quando viu esses vídeos e você acha também às vezes muito precipitado as coisas que você tenha falado ou outros cantores tenham falado? Porque a internet tem um pouco disso, né? Eu pensei, o celular tá na minha mão, eu jogo pra lá daqui a pouco e agora? E não volta mesmo. Eu acho que o Leonardo Gonçalves colocou uma coisa muito dura, parece que depois apagou. Ele sentiu, poxa, não era esse momento. Qual é a sua análise de toda essa situação até agora? Cara, eu vi os dois vídeos, me deixaram muito chocado, eu fiquei muito, me deu um aperto no coração, sabe? Eu fiquei, eu fiquei, deu uma certa angústia de estar vendo e às vezes os caras falam, pô, o cara falou isso, cara, não sei o que, ele falou, será mesmo? Não, a gente tá vendo o que ele falou, né? E não foi um vídeo, foram vários vídeos. Dizem que tem outros também aí que gravaram e tal, mas esses dois vídeos que eu vi, eu fiquei muito chocado com o que ele falou, né? Me senti ofendido, não porque ele acha que, sobre o que ele falou que é fraco, não sei o que, mas a classe, né? E um desrespeito, né, cara? Não só comigo, mas pega uns caras como o Ademar de Campos, o Asaf Borla, o Bené Gomes, são caras que construíram uma história. Então eu achei que ele desrespeitou. O discurso dele, que vai fazer um disco lá pra fora, o problema é dele, não concordo, mas faça. Mas o que ele usou foi agredir pra mostrar um projeto. Não precisava, né? Agora, eu acho, cara, que essa repercussão toda tá no que você falou, ele forma opinião. Eu falei assim, vou escrever alguma coisa, mas não quis escrever, eu comentava. A minha... Muita gente escreveu, tava na tela, mas não postou. Muita gente, eu vi gente escrevendo coisas muito ruins, assim, sabe, cara? Eu vi gente agredindo e eu achei que as pessoas, alguns cantores foram infelizes nas suas postagens. Eu usei o humor, né? Eu usei o humor. É bom nesse momento. É, eu usei o humor, fiz uma ironia, gosto, mas eu, assim, eu acho que... Ah, mas tem que falar, não tem que falar? Eu acho que a gente tinha que se posicionar, porque foi um negócio público. E a gente não tá julgando o Tales, mas a gente tá julgando o que o cara falou. E quando o cara fala, meu irmão, aí, entendeu? Vai reverberar. E a gente, como... Não é que você tá defendendo a sua classe, eu acho que não é nem por aí. Eu acho que o que ele falou desrespeitou muito. Eu, eu, a palavra que eu, que eu, que eu, que eu quero dizer é o seguinte, desrespeitou. Lincão, tu conhece o teu amigo dele. Esse vídeo eu acho que você não tinha visto. Esse eu não tinha visto. Porque esse é um segundo vídeo que é um pouco até mais forte do que o primeiro, porque o primeiro que, o primeiro causou uma certa brincadeira de chacota de tal média, abaixo da média. Esse é um pouco mais forte, fala de dinheiro e tudo. Claro que todo mundo tá suscetível a falar besteira, a errar em algum momento, a se exceder. Meu Deus, se fosse pegar essa besteira que eu já falei aqui nesse programa. Só que não tem um... não reverbera tanto. Como é que tu enxerga conhecendo, acompanhando um pouco da carreira dele? É, nesse aspecto que você coloca, André, é muito bem colocado no aspecto do que a gente fala quando tá na câmera, né? A gente que trabalha com isso, André, tem coisas... O ao vivo, então, é duro. É, tem coisas que eu acredito, que eu, assim, que eu falo, no off. Eu não vou querer gravar aquilo, porque aquilo é uma opinião muito particular minha, pessoal. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto é que hoje tudo se grava, tem coisa, inclusive, que, como foi colocado ali, tá do celular dele sendo gravado, não sei se pra arquivo próprio, que não é legal, assim, estar, de certa forma, disseminado através da mídia. Só que a gente vive um momento de mídias sociais, de redes sociais, que essa coisa é um multiplicador, uma coisa viral, assim, uma coisa gigante, que deveria haver, assim, um cuidado em relação a isso. Primeiro esse aspecto. Eu vejo, assim, um meio que um desabafo, sacou? E eu, às vezes, de uma forma muito zelosa, eu quero falar o seguinte, tem muita coisa no nosso meio que ninguém fala, que ninguém bota a cara pra falar. Eu não tô defendendo o Tales. Eu tô falando que existem coisas no nosso meio que ninguém tem coragem de falar, sabe? E ele toca em assuntos ali que, tipo assim, não é da melhor forma que ele está falando, mas existem exageros, há uma certa... É um tom que não é legal, principalmente como formador de opinião. Agora, da essência do que eu conheço do Tales, do pouco da amizade que eu tenho com ele, tem no coração dele uma coisa de uma musicalidade, de uma instrumentalização evangelizadora. Isso é muito nítido. Desde que eu conheço o Tales, há muitos anos, há muitos anos, de ter sido um cara que estava lá fora, que viveu intensamente o mundo das drogas, o mundo da prostituição, do adulterio. Ele mesmo fala isso no seu testemunho. E através dessa vida que ele levou, ele foi transformado pelo Senhor Jesus e ele, por isso, por essa instrumentalização toda, ele quer voltar lá pra chegar e falar do amor de Deus. Essa é a essência do cara que eu conheço. A essência do cara. Que muita gente no nosso meio... Aí vem o lance. Que muita gente no nosso meio não faz. Não faz. Se sustenta do meio. Vive uma parada de edificação do corpo de Cristo, que é super bacana. Mas quando a gente estuda um pouco mais de igreja, igreja é pra fora. Eu concordo com o Sales, o Marquinhos, meu brother também, e é um cara que eu respeito muito e ele tá correto quando ele fala o seguinte. Uma coisa não justifica a outra. O fato dele querer instrumentalizar a experiência que ele tem, a música que Deus deu pra ele, pra falar aos perdidos, não justifica ele criticar os que estão dentro. Eu acho que isso não é legal. Não é bacana. Não é bacana. A partir disso, o meu coração é de amá-lo, entender que ele é um cara importante pro nosso segmento. Eu creio que nos últimos dez anos, ele é a grande novidade do nosso segmento. Quem tiver uma opinião diferente da minha, eu tô à disposição lá no Face e tal. Me fala qual é a maior novidade do que ele nos últimos dez anos. Ele muda um paradigma do nosso segmento, de uma mesmice. Eu tenho a coragem e a ousadia de falar isso. Você tá falando que você é musical? Musical. 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 Não é de chamado, de mistério? Musical. Musical. Ele muda uma trajetória, ele muda uns... Ele tem uma mudança de paradigma, ele quebra um paradigma de uma riqueza musical. A partir disso, não autentica alguns exageros da fala dele. Não autentica, não autentica. Eu acho que quando ele fala... Houveram excessos impensáveis. É, exatamente. Do tipo, por exemplo, tem coisas ali, como é que a gente vai ficar do lado de palavras do tipo, é como bater em bêbado? Sabe? É, tô acima da média, né? Sou o melhor. Ó, é um certo exagero. Eu acho que não justifica aquilo que Deus o chamou. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero ouvir o Alexandre Pilar e o Bispermes também, para primeiro entender como é que eles sentiram essas colocações. Depois vamos falar um pouco também sobre a música cristã, como o meio recebeu tudo isso. E eu acho que no final do programa, e foi bem colocado nisso, Bisper, o que nós vamos propor, principalmente para as pessoas que nos assistem, de como lidar, não só com... Eu não tô falando do Otález aqui. A gente tá se preparando para situações que possam acontecer até futuramente, com liderança, com expoentes da nossa fé, da pregação, da igreja, da música. Como lidar com situações um pouco desastrosas, se é assim que eu posso colocar. E qual o posseamento da nossa igreja, que eu tô vendo também muita gente batendo muito. Tá usando a rede social pra acabar, pra falar coisas do tipo. A gente falou, tomara que Deus dê um câncer na garganta. Coisas absurdas, que eu acho que nós como cristãos não devemos nos posicionar também assim. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Montenados volta já já.